Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aí pra vocês, né? Na verdade, hoje vamos de TK Raps. Com a participação esplendorosa do Enigma, vai ser o rap Eu Te Odeio, dois personagenzinhos Sasuke, do Naruto, e Zeldris, do Nanatsu. Belezinha? Vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Nunca assisti Nanatsu no Taizai, mas já reagi a muitos vídeos aqui com vocês, então eu fiz um pouquinho. Frente a minha mãe, meu pai Não tenho nada a perder, só penso na minha vingança Eu vou ficar mais forte pra vingar toda matança Meus olhos choram sangue, meu nome será lembrado Em busca de poder eu me tornei um renegado Essa dor me consumiu e te fez sangrar Piedade eu não vou ter, eu vou te matar Devagarar com sua vida e mudar em dor Diretamente da viluna e já brincou Seus olhos se fecharam em meio nossa disputa Eu tive minha vingança no final da nossa luta Você é o traidor que fez o nosso clã inteiro sofrer E Ted, eu odeio você Pela dor que me causou, você vai pagar Esse ato que é em mim, só tem que aumentar Sua voz foi o que me libertou O ninja vingador Eu não sou mais o medo de quando eu era criança Eu vim até aqui realiza a minha vingança Eu vou te matar, não importa qual o nome Meu irmão, meu irmão Eu te odeio E aí os Eldris não gostam do irmão Meliodas, é isso? Meu próprio irmão A guerra fez a gente ser selado Nós vamos te matar O nosso clã será fincado Se rompe o celo da escuridão Os dez mandamentos não daram perdão Da ordem direta sinta a punição Ressa o julgamento por sua traição É o preço a pagar por aquele seu ato Veja sua culpa em suas ações De frente a matança não terá saída Você vai perder todos seus corações Frente ao nosso renascer Você vai pagar Piedade eu não vou ter Eu vou te matar Agora eu sou o capitão do posto que deixou Diretamente do inferno Eu sou o executor Você largou a escuridão e se rendeu o amor Até que tudo isso acabe e faça o que for Você é o traidor que fez o nosso clã sofrer Meliodas, eu odeio você Eu vou matar Eu não sou mais o mesmo de quando era criança Eu vim até aqui pra realizar minha vingança Eu vou te matar Não importa qual meio Meu irmão, meu irmão Eu te odeio Ah Show gente, muito bom Galera, eu realmente não conhecia Na verdade eu já reagia a outros vídeos que citavam os Eldris E tem um, se não me engano, que a gente reagiu aqui Que era especificamente sobre os Eldris Mas assim, eu nunca tinha parado pra comparar o Sasuke com os Eldris Até porque eu não conheço o Nanatsu na Taizaina Então fica mais difícil O Naruto eu conheço O anime eu conheço O Naruto clássico O Shippuden Só não assistia o Boruto Mas ficou muito bacana, gente Essa coisa assim, essa guerra entre irmãos Nossa, isso é milenar, né? Quem nunca teve uma treta aí com o seu irmão? Eu tenho duas irmãs, né? Então assim, a gente não briga muito porque a gente não mora junto, né? Só por isso Porque se a gente morasse junto A gente ia brigar com certeza todos os dias Mas é isso, galera Eu adorei a música, a TK-Rap, né? Gente, ainda tem que falar TK-Rap, né? Muito top aí Esse som grosso assim Dei essa voz assim frenética Eu acho muito top E o Enigma, né? Que trouxe esse contraste aí com o TK-Rap Ficou muito bacana aí os dois juntos E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever Belezinha? Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo